Irmãos, mais uma vez, bom dia, bem-vindos à nossa escola bíblica, agora de fato começando a aula. No domingo de hoje, irmãos, nós vamos estudar algo que é muito caro para a nossa denominação, que é muito caro para a nossa igreja, em particular aqui, para a nossa doutrina. Uma doutrina um pouco, como é que eu posso dizer, complexa, bastante profunda, que normalmente deixa algumas pessoas bastante desconfortáveis, dependendo da situação ou de como ela é aplicada, mas quer que queiramos ou não, é uma doutrina bíblica, e ela precisa então ser exposta para nós. Oi? Oi? Ah não, achei que falou comigo, desculpa. Então, uma doutrina bastante complexa, nós vamos passar por ela bem devagarzinho, lembrando, irmãos, que nós estamos vendo a respeito do catecismo maior, respondendo ali algumas perguntas de maneira um pouco mais aprofundada, para que a gente possa relembrar alguns aspectos fundamentais da nossa doutrina. Nós já falamos um pouco sobre a igreja, já falamos um pouco sobre a pessoa de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, como Ele age, como Ele deixa de agir, falamos um pouquinho sobre como viver para a glória de Deus, respondendo as primeiras perguntas do nosso catecismo, respondemos um pouco a respeito do Espírito Santo, a respeito da Trindade, falamos um pouco sobre o Filho, falamos um pouco sobre a criação de Deus também, ainda que de maneira mais superficial, mas falamos um pouquinho, e hoje, irmãos, nós vamos então entrar nas perguntas de número 13 e 14 do catecismo, seria a 12 hoje, só que como nós já falamos a respeito do Espírito Santo, a 12 seria sobre a divindade do Espírito, como nós podemos entender que o Espírito também é Deus, mas como nós já falamos a respeito do Espírito, nós já falamos a respeito de Jesus e as duas coisas se aplicam exatamente iguais, a única coisa que vai mudar é aquele ensino da economia, da Trindade, que muda as atribuições, mas o resto permanece igual, nós então vamos passar para essa pergunta de número 13, e um pouquinho também para a pergunta de número 14, que falam a respeito dos decretos de Deus, ou seja, depois que nós conhecemos quem Deus é, depois que nós conhecemos o seu poder, como ele age, então agora nós podemos então entrar nos decretos de Deus, decretos soberanos, como que funciona a vontade do nosso Deus, como que nós podemos entender a vontade de Deus para nós, como ela se manifesta para nós, tudo isso nós vamos ver então na aula de hoje, se assim Deus nos permitir, e talvez um pouquinho mais na aula de domingo que vem, com o pastor Lucas, se ele estiver bem recuperado, tá bom? Para isso, irmãos, eu quero convidar você, para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 139, se você puder pegar a sua Bíblia aí, abri comigo lá, Salmo de número 139, texto bastante conhecido de todos nós, nós presbiterianos ao menos conhecemos bem, principalmente o versículo de número 16, né? Salmo 139, versículo de número 1 a 16, nós vamos ler o texto, o primeiro trecho inteiro, que nos fala a respeito dos decretos de Deus, da sua vontade, de como ele manifesta a sua vontade, hoje, irmãos, eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos, nós vamos fazer algumas leituras, que são um pouco mais longas, porque nós precisamos realmente de uma fundamentação um pouco mais rebuscada, a respeito desse tema que nós vamos tratar aqui, então eu peço um pouquinho mais de paciência para os irmãos, que nós vamos fazer aí, pelo menos duas leituras um pouco maiores, e uma a gente já fez, né? Que foi lá em Efésios, nós vamos reler aquele texto, do começo do culto, vamos ler esse texto agora de Salmo 139, e depois nós vamos ler os dois primeiros versículos de Jó, mas isso vai ser em outro momento, então eu vou pedir ajuda para o presbítero Edgar, que vai ler para nós, do versículo de número 1, até o versículo de número 16, do Salmo 139, por gentileza. Diz a palavra do Senhor, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda, Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim, Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir, Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas, com certeza, me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, Até as próprias trevas não tecerão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para Ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a minha substância ainda em forma, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Vamos orar mais uma vez? Bondoso, eterno e maravilhoso Deus, Deus que conduz, controla, que guia, que tem todo o poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, sobre este mundo, nós prestamos louvor ao Senhor. Nós adoramos o Teu nome, Deus, e clamamos nesta manhã que o Senhor fale poderosa e maravilhosamente aos nossos corações à luz da Tua palavra. Nós precisamos demais ouvir a voz do Senhor, Deus. Precisamos conhecer a Tua vontade para as nossas vidas e precisamos aprender a nos submeter a ela, não porque o Senhor é simplesmente alguém que nos ordena, mas porque o Teu amor maravilhoso nos conduz a essa devoção, nos conduz a essa entrega, nos conduz a segurança de que o Senhor é o melhor, o mais bem preparado guia, o mais bem preparado cuidador, Senhor, governador, rei, soberano das nossas vidas. O Senhor nos sustém na palma das Suas mãos e nelas estamos bem seguros no Senhor. Louvado a Deus seja o Teu nome. Fala conosco, porque nós precisamos demais ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu já vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, texto que a gente leu no começo do nosso tempo de culto, Efésios capítulo 1. Nós vamos reler esse texto daqui a pouco, do versículo 3 ao versículo de número 14. Mas, por enquanto, vamos entender um pouquinho a respeito dos decretos de Deus. Perguntas de número 13 e 14, o que são os decretos de Deus? Vou resumir desse jeito aí, aí a Júlia já não briga comigo, quando ela for pegar o título da mensagem. Mas, os decretos de Deus, o que são os decretos de Deus qual é a importância dos decretos de Deus para a nossa vida? O que eles têm a ver conosco? Eles são de comer? Eles são de tomar? Para que eles servem? Como eles são feitos? Onde Deus os escreveu? Como nós podemos encontrá-los? Todas essas perguntas, eu quero tentar responder com os irmãos, à luz, logicamente, da palavra. Então, vamos começar, irmãos, falando a respeito da soberania de Deus. A primeira coisa que nós podemos entender é que, ou melhor, nós precisamos entender é que Deus é soberano. O que isso, de fato, significa? Para os olhos mais comuns, mais leigos, para os ouvidos mais comuns, para as mentes mais comuns, nós vamos entender que soberania, por causa do nosso português, da nossa língua, de tudo o que foi construído para nós, soberania é alguém que tem todo o poder de fazer aquilo que bem entende. Em resumo, nós poderíamos traduzir bem isso. Em resumo, poderia ser. Só que tem um problema. Qual é o problema? Quando nós apresentamos o ato de dizer que Deus é soberano, dessa maneira, nós estamos excluindo a divindade de Deus. porque, ao mesmo tempo que, sim, é verdade, Deus é poderoso para fazer o que Ele bem entender, Ele pode fazer o que Ele bem entender, Ele faz o que Ele bem entende, esse fazer, Ele está completamente ligado ao amor de Deus. Então, não é um fazer simplesmente pelo fazer, mas é um fazer à luz do que o amor de Deus comanda. Se eu falar que Deus é soberano, apenas dando esse ponto, eu estou dizendo que Deus é mesquinho, que Deus age do jeito que Ele quer e Ele não se importa com as consequências, mas é muito pelo contrário, muito pelo contrário. Deus não só se importa com as consequências, como Ele mesmo constrói todas as consequências dos seus atos. Nada pode ser encoberto de Deus, nada é escondido de Deus. Deus sabe todas as coisas que vão acontecer, que já aconteceram ou que estão acontecendo neste exato momento. A sua própria palavra vai nos dizer que nenhum fio de cabelo das nossas cabeças pode cair sem a permissão de Deus. O que é essa permissão de Deus? E aí que está. Essa permissão de Deus, nós podemos trocar a palavra permissão por amor de Deus. Aí fica mais fácil da gente entender. Fica mais fácil da gente compreender o que de fato nós estamos falando quando nós dizemos que Deus é soberano. Dizer que Deus é soberano é dizer que Deus é perfeito amor. Esse é o resumo da ópera. Só dizer, ah, Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quer, é muito pouco, é muito pequeno, é muito humilde da nossa parte, porque é muito mais do que isso. Fazer o que quer é muito fácil, seria muito fácil para Deus. Mas como Deus faz todas as coisas, à luz do quanto ele nos ama e de como ele nos ama, então a coisa muda de figura. porque não é simplesmente um Deus ordenador, um Deus mandão, mas é um Deus que constrói a sua soberania, que constrói a sua autoridade, que constrói a sua pessoa, os seus atributos, e que constrói e cumpre os seus decretos, estabelece os seus decretos de maneira piedosa, de maneira amorosa, a levar em consideração o maior dos seus atributos, que é o seu próprio ser. E o próprio ser de Deus é amor. Deus é amor. Isso nós bem sabemos. Então, sempre que você ouvir alguma coisa a respeito de Deus é soberano, lembre-se disso, a soberania de Deus pode ser trocada pela palavra amor. Porque a soberania de Deus, ela não pode jamais estar dividida, separada do amor de Deus. Se não é apenas ordem. Se não é apenas mandamento. Sem nenhum tipo de contrapartida de Deus ou de nossa parte. A gente simplesmente obedece. Aí entra aquele negócio que as pessoas falam, que os presbiterianos acreditam que Deus determinou todas as coisas e aí então nós somos um tipo de robô que só obedece a vontade de Deus. Não é bem assim. Não chega nem perto disso, na verdade. O que nós obedecemos e é um obedecer coparticipativo, né? É o submeternos ao amor de Deus. Quando nós nos submetemos à sua autoridade, ao seu governo soberano sobre as nossas vidas, nós estamos abrindo mão da nossa própria vontade, não porque Deus simplesmente mandou, mas porque Deus é tão amor, é tão amoroso, é tão gracioso que nós entendemos ser a única opção que nós temos nos submetermos e nos entregarmos ao seu amor. Isso é dizer que de fato Deus é soberano. Isso é soberania de Deus. Não é ordem, não é governo, não é até onde estende o seu poder, mas é até onde ele estabelece o seu amor por cada um de nós. a forma como Deus constrói este mundo, como ele constrói a natureza, como ele nos constrói, como ele propõe toda a sua revelação que é a palavra de Deus, quando ele constrói toda a significância da cruz do Calvário, a vinda de Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo, já desde os primórdios lá de Gênesis, quando ele estabelece que viria um salvador, que viria um Messias depois da queda, todo o aspecto da cruz, todo o aspecto do seu retorno dedicado no livro de Apocalipse, toda a construção do novo céu e nova terra, todo o relacionamento que Deus tem com o seu povo no Antigo Testamento, conosco no Novo Testamento, que somos a igreja, o remanescente fiel, o Israel de Deus, que agora é a igreja de Cristo Jesus, tudo isso Deus faz por meio do seu amor, toda essa construção está fundamentada, baseada no amor de Deus, no quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja demonstrar para nós o seu amor, isso é soberania, irmãos, então da próxima vez que eu vim falar para vocês sobre soberania, vocês creem que Deus tem todo o poder, não, nós cremos sim que Deus tem todo o poder, mas, todo o seu poder está e precisa sempre estar baseado no quanto Ele nos ama, o poder de Deus está baseado no amor dEle por cada um de nós, tá, e aí nós podemos entender de maneira diferente o que é a soberania de Deus, não é apenas uma ordem, mas é o estabelecimento de como Deus nos ama, tranquilo até aqui? Acho que sim, né? Vamos continuar, agora, nós vemos essa parte da soberania, nós precisamos entrar então nos decretos de Deus, como que Deus estabelece a sua soberania, como que Ele demonstra para nós a vontade dEle para as nossas vidas, através dos seus decretos, através dos seus decretos vai nos dizer ou vai dizer para nós que nós temos então algumas formas de reconhecer os decretos de Deus, quais são os decretos de Deus e onde nós podemos encontrá-los? Aí nós temos algumas opções, primeiro, nós podemos encontrar os decretos de Deus muito bem construídos na palavra, aqui não tem para onde escapar, você já sabia que eu ia dizer isso, onde mais nós podemos encontrar os decretos de Deus? Em segundo lugar, na palavra, e em terceiro lugar, e quarto, quinto, e décimo, e sabe Deus quanto mais números, na palavra, os decretos de Deus que são dados ao homem a conhecer, aquilo que o Senhor revelou para nós está escrito na sua palavra, em nenhum outro lugar nós vamos encontrar a respeito dos decretos de Deus, não é na teologia, não é em Calvino ou nos reformadores, não é na dogmática, não é na doutrina, não é em livros, não é no conhecimento, não é na ciência, não é na natureza, não é na fé, nós vamos encontrar os decretos de Deus muito bem estabelecidos na palavra, isso irmãos precisa ficar muito claro, muito, muito, muito claro, por quê? Porque algumas pessoas acreditam ou vão muito mais além da palavra e encontram muito mais decretos de Deus na teologia, nos reformadores, em pessoas ou em outras características do que na própria palavra, então nós precisamos lembrar que os decretos de Deus são revelados na palavra, Deus nos fala a respeito da sua vontade na palavra, toda, 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 toda a palavra de Deus nos revela a respeito de toda a vontade de Deus, ah pastor, mas e se eu tiver uma revelação, azar o seu, revelação é uma revelação, palavra de Deus é palavra de Deus, tá, é, nada pode substituir a palavra de Deus, nada, nada pode substituir a palavra de Deus, nunca, jamais, em hipótese alguma, tudo que está além da palavra está sujeito à interpretação humana, está sujeito às manifestações do nosso caráter, do nosso coração, apenas a palavra está imune disso porque ela é, segundo o que nos conta o livro, o livro não, perdão, a carta de Paulo a Timóteo, né, segundo a Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada, essa é a palavrinha que faz diferença, revelação, profecia, música, filme, poesia, arte em geral, conhecimento, sabedoria, ciência, natureza, tudo isso é humano, tudo isso é humano, construído por mãos humanas, não é inspirado por Deus, pode ser direcionado, pode ser até iluminado, mas não é inspirado, inspirado diz que tudo que é inspirado é conduzido de maneira perfeita e total por Deus, tá, a iluminação é um negócio assim, ah, Deus te deu um insight, sabe aquele negócio, deu uma luz, uma ideia, uma coisa assim, rápida, de momento, teve uma participação pequena de Deus naquilo ali, na construção de uma música, de uma poesia, uma coisa assim, uma ideia científica, uma coisa do jeito, agora a palavra não, a palavra ela é exclusiva, dada por Deus, tem participação interina de Deus naquilo que foi escrito, em tudo aquilo que foi escrito, tá, essa é a diferença, então nós vamos encontrar os decretos de Deus na sua palavra, e aí irmãos, existem basicamente, basicamente, três tipos de decretos de Deus, três tipos, tá, os decretos eles se manifestam de uma forma só, tá, é a vontade de Deus estabelecida pelo seu amor e sendo manifesta a nós, então é assim que ele vai fazer acontecer, mas existem três tipos de decretos, tá, a forma de eles serem aplicados é exatamente a mesma, só muda a intensidade e o o tempo, né, algumas coisas vocês vão já entender como é que vai funcionar. Existem outros tipos de decreto, além desses três, que eu vou falar, sim, existem ramificações, mas, no geral, todas as ramificações vão sair desses três. Quais são os três, então? Primeiro, eu vou traduzir aqui, na teologia a gente tem uns termos difíceis para estudar aí, latim, grego, coisa lá, eu vou traduzir tudo para um termo mais fácil aqui para ficar bem tranquilo para a gente. O primeiro tipo de decreto é o decreto, o que a gente vai chamar de decreto grande, os grandes decretos de Deus. O que são os grandes decretos de Deus? Um decreto grande de Deus, por exemplo, é, vou criar o mundo, vou criar o universo, isso é um grande decreto de Deus, não depende de nós, não nos envolve de maneira participativa, nós vamos estar aqui, mas nós não participamos dessa criação, nós somos o alvo dessa criação, vamos dizer assim, ou pelo menos um deles, um dos alvos da criação somos nós. Nós vamos participar da criação, desse decreto, estando no decreto, mas nós não participamos da construção deste decreto, ele não é direcionado a nós. E por que ele é grande? Por que ele é grandioso? Porque ele é algo que envolve uma criação maior, envolve tão somente a possibilidade de Deus interagir com todo esse sistema, com toda a sua criação. Então ele é um decreto maior. Outro decreto maior, por exemplo, é, criação do homem, a nossa criação, decreto maior. Outro decreto maior, a criação e divisão do céu e do inferno. Outro decreto maior, que depois dessa, dessa vida, algumas pessoas irão para o inferno e outras pessoas irão para o céu. Ou seja, haverá uma vida eterna depois disso. Isso é um decreto maior, haverá vida eterna. Outro decreto de Deus, a gente pode olhar, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus é um decreto maior de Deus. Então perceba que esses decretos maiores, eles estão ligados àquilo que acontece na eterna vontade e no eterno conselho de Deus. É algo que diz respeito apenas à vontade dele e de como ele vai cumprir aquilo que ele tem para cumprir aqui nesse mundo. É o estabelecimento da sua glória, como Deus vai se revelar a nós através desses grandes decretos. decretos que nós não podemos interferir, inclusive. A gente pode mexer com a criação, a gente pode ser bons mordomos ou péssimos mordomos, nós podemos interagir com a salvação, com o relacionamento com Cristo, nós podemos interagir com os decretos de Deus, mas jamais moldá-los de alguma maneira. Depois desses decretos, vou só passar resumido aqui, depois a gente vai aprofundando. O segundo decreto, a gente pode chamar de decretos indicativos. Como assim decretos indicativos? Por exemplo, vou estabelecer para mim um povo, vou fazer uma aliança com esse povo. Isso é um decreto interativo. Com quem que Deus está interagindo? Com o povo dele. Ou seja, Deus escolheu um povo e ele está interagindo então com esse povo. Isso é um decreto interativo. É um decreto que Deus vai colocar para o seu povo, para uma nação específica, para um povo específico. É um decreto que diz respeito apenas à igreja, por exemplo, ao povo de Deus. Então, é um decreto mais nacional, uma coisa maior, mas ainda assim envolve mais pessoas. É um pouco mais abrangente ainda. E aí nós temos o terceiro decreto, o terceiro tipo de decreto, que é o decreto individual. individual. Obviamente, vocês já devem ter entendido, o decreto individual é aquele que Deus decreta e manifesta apenas para você, apenas para mim. Então, por exemplo, a salvação, salvação de Deus é um decreto triplo, triplo decreto. Como triplo? Ele é um decreto maior diz respeito à vontade de Deus. Ele é um decreto em primeiro lugar, melhor, desculpa, em segundo lugar, ele é um decreto que foi dado ao povo de Israel, a salvação viria pelo povo de Israel. Não é isso que diz a palavra? A linhagem de Jesus veio do povo de Deus, do povo da aliança. Aí, então, nós temos a individualização dessa salvação. Primeiro, ela vem para o povo, ela vai se individualizando, individualizando. Então, hoje, a palavra nos pede para pregarmos o Evangelho, para proclamarmos o Evangelho, e a salvação, ela é individual. Eu não posso garantir a sua salvação. Eu posso pregar o Evangelho para você, mas isso é o cumprimento de outro decreto de Deus, outra vontade de Deus. Mas, a salvação é um processo individual. Eu não posso interferir nisso. Você não pode interferir nisso. É algo que diz respeito somente a você e Deus. Mais especificamente sobre Deus e você. Nessa ordem, inclusive. primeiro Deus e depois a gente. Então, veja que os decretos agem sempre nesse trio de instâncias. Ele vai agir num decreto maior, que não tem a ver conosco, no primeiro princípio. Ele vai agir num decreto que seja só alguma coisa para a igreja ou alguma coisa para o povo da aliança. E, por último, ele vai se desdobrar num decreto individual, ou seja, na aplicação individual para cada um de nós. Tranquilo até aqui? Fácil? Fala, meu querido. Usa o microfone, por favor. Você fez aí do... As ramificações dos decretos eternos de Deus. A gente pode ver dois aspectos. A vontade decretiva de Deus, só ele age, e a vontade permissiva de Deus, que ele permite ao homem agir. Ou seja, o homem não age diretamente, ele reage à ação de Deus. Dentro dos decretos eternos de Deus, o decreto, a vontade decretiva dele, ele diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Então, não vai mudar o curso da história, nós, querendo ou não, não vai mudar nada dentro dessa vontade decretiva de Deus. Agora, dentro da vontade permissiva de Deus, nós reagimos àquilo que ele permite, dentro dessa vontade dele. não é isso? Vou entrar nisso agora. Então, agora, nós vimos a parte mais prática, mais superficial do negócio, agora nós vamos entrar na polêmica. Agora, o negócio vai pegar, para alguns, pelo menos, ou talvez para ninguém, tomara que para ninguém. Queridos irmãos, se algum dos irmãos veio de alguma doutrina mais arminiana, o que significa doutrina arminiana? Doutrina arminiana é proposta por um certo rapaz chamado Jacobus Arminius e ele propôs uma contra-proposta, uma contra-teologia, vamos dizer assim, não no sentido de ser contra, contra mesmo, mas uma contra-teologia respondendo à teologia que foi proposta antes por o reformador que dá origem à nossa igreja e à nossa doutrina, que foi João Calvino. João Calvino ele propôs que a soberania de Deus ela é absoluta, absoluta, ela não tem como mudar, ela não pode ser passada para trás, igual o presbítero Edgar acabou de falar, e sempre baseada no seu amor, nunca apenas na sua vontade e ponto final, mas sempre baseada no seu amor. Agora, Calvino ele colocou alguns pontos muito profundos a respeito da soberania de Deus, algumas pessoas encaminharam melhor esses pontos, eles mexeram nisso aí, deixaram um pouco mais rebuscado o negócio, deixou um pouco mais rebuscado, aprofundaram algumas coisas, outras coisas passaram e tudo mais, e houve um tempo da história, junto aos reformadores, 1600 e pouquinho ali, que houve então uma contra-resposta desse teólogo chamado Jacobus Armínios, que via a soberania de Deus de uma forma mais leve, um pouco mais solta, olha Deus, ele é soberano, de fato, ele de fato é soberano, Armínios diz isso, ele é soberano, mas ao fato de Deus ser soberano, ele também permite, à luz da sua própria soberania, que nós possamos ter escolhas, nós podemos escolher algumas coisas na nossa vida, e isso também é permissão de Deus, Deus nos permite fazer algumas escolhas, o fato é, que independente dos dois teólogos, das duas linhas, que são seguidas hoje pela igreja evangélica no mundo, pela igreja protestante principalmente, e reformada, nós temos essas duas linhas, algumas outras aí, mas no geral sempre são ramificações dessas duas grandes linhas, que nós chamamos de calvinistas, por causa de João Calvino, e de arminiana, por causa de Jacobus Armínios. Agora, qual é a situação aqui, o que realmente muda? Não muda na perspectiva dos dois teólogos, o que muda é o que foi feito depois, com a teologia que eles escreveram, é aí que mora o problema das duas coisas, e é por isso que tem até hoje um embate, uma batalha de certa forma entre as duas linhas de pensamento teológico. Vou trazer um pouco mais para o nosso lado pessoal agora, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Onde está o grande problema de interpretação dessas duas doutrinas, das duas, não vou dizer que as duas são uma mais certa que a outra, não tem nada disso. Aqui nós olhamos para a palavra, doutrina é só criação de homem. Mas onde estão os problemas maiores? O problema maior está no sentido de como Deus aplica a sua vontade permissiva. Como Deus aplica a sua vontade permissiva. Existem dois tipos de vontade de Deus, a sua vontade impermissiva, inflexível, aquela que não pode mudar, ou seja, deixa eu pensar aqui uma rápida, pensar na pregação do evangelho. A pregação do evangelho nunca vai mudar, isso nunca vai mudar, é um mandamento de Deus que a gente vai ter que cumprir, isso jamais vai mudar. Os dez mandamentos nunca vão mudar, não vai mudar. O fato de que Deus quis, porque ele quis, não sabemos exatamente por que ele definiu assim, por que ele sonhou isso, mas Deus quis que Jesus morresse na cruz, isso nunca vai mudar, nunca vai mudar, é uma vontade inflexível de Deus, nunca vai mudar. agora, essa é a vontade inflexível, agora, a vontade flexível, vamos dizer assim, a vontade permissiva, que a gente chama, a vontade permissiva de Deus. Qual que é a diferença? Por exemplo, quem escolheu, veja aí, veja aí o que você vai responder, quem escolheu hoje o sapato que você está usando? Responde aí para mim, fala, quem escolheu? Você, não é? Você escolheu, então tá bom, você escolheu. E se eu disser para você que dentro das muitas escolhas que você podia ter feito no seu guarda-roupa, a escolha que você fez foi decretada antes da fundação do mundo por Deus, escrita inclusive, num livro que nós não temos acesso. Percebe a diferença? A vontade permissiva está lá, ela continua, você pôde escolher, você tinha várias opções, dentro das várias opções, já estava pré-determinada qual você iria escolher. Aí, nós entramos num problema. Aí, nós entramos num problema. Qual é o problema? O problema, irmãos, é que, no fim das contas, quando a gente fala desses assuntos, nós vamos entrar em predestinação, nós vamos entrar em um monte de coisas, nós vamos discutir se Deus predestinou antes da fundação do mundo, se foi depois da fundação do mundo, se foi antes do pecado, antes da queda, se foi depois da queda, se nós temos algum controle sobre a vontade de Deus, sobre os decretos de Deus, nós vamos ficar discutindo se Deus predestinou inclusive o pecado que a gente comete, nós vamos discutir um monte de coisas, um monte, um monte, um monte, algumas discussões até interessantes, que mudam sim a perspectiva de como nós vivemos o nosso relacionamento com Deus. Alguns presbiterianos, por exemplo, que nós chamamos de hipercalvinistas, que levam a soberania de Deus de um lado perverso, de um lado até maligno, que dizem o seguinte, olha, se Deus predestinou tudo, ele também predestinou o pecado, se Deus predestinou o pecado e predestinou a mim para a salvação, então eventualmente eu posso fazer o que eu bem entender, porque afinal de contas eu já estou predestinado mesmo, então a forma que eu viver tanto faz como tanto fez. Irmãos, isso é perverso, isso é maligno, isso provém do diabo. Ah, pastor, eu penso assim, você provém do diabo, fala na sua cara, não tem problema nenhum com isso, fala na sua cara, não tem problema nenhum, porque isso não provém de Deus, não provém de Deus, o que provém de Deus é o amor de Deus estabelecido na sua vontade que muda quem nós somos completamente. Então dizer que Deus fez as pessoas, predestinou as pessoas e ao predestinar as pessoas ele simplesmente abriu mão da nossa santidade, abriu mão do nosso relacionamento, abriu mão do relacionamento que ele tem conosco, isso daí provém do maligno, isso aí provém do maligno, isso não existe, a palavra nunca disse isso, não tem nada que possa provar isso, que chega assim nem perto de alguém ter uma interpretação como essa, isso é o coração de uma pessoa que não ama o Senhor, que não conhece a Deus, que não conheceu o amor de Deus nunca, é uma pessoa que vai pensar isso, ah, então eu posso fazer o que eu quiser, por outro lado, nós temos também aquelas pessoas que pensam que tudo depende de nós, então, se eu não andar em santidade, se eu fizer um errinho que for, Deus já não quer mais saber de mim, isso também é perverso, isso também provém do maligno, também provém do maligno, igualzinho, um do lado do outro, provém do maligno, por quê? porque os dois, os dois, eles isentam uma condição, uma condição que é fundamental para nós, qual que é essa condição? Essa condição é o relacionamento com Deus, é o relacionamento que nós temos com Deus, as duas possibilidades excluem um relacionamento profundo com Deus, e desde antes da fundação do mundo, como nós bem lemos na palavra, um dos maiores propósitos e decretos de Deus é se relacionar conosco, Deus tem prazer em se relacionar conosco, em interagir com cada um de nós, seja por meio dos seus decretos soberanos, seja por meio da sua vontade permissiva, daquela que ele nos permite escolher, das coisas que ele nos permite escolher, daquilo que ele nos permite fazer, mesmo estando dentro da sua vontade, porque Deus quer se relacionar conosco, ele quer apresentar a sua vontade pra nós, porque a sua vontade pra nós é boa, perfeita e agradável, muito bom, então, isso demonstra pra nós, irmãos, que quando nós levamos essas discussões pra uma discussão mais ferrenha, assim, qual está certa, qual está errada, nenhuma, o que está certo é a palavra, o que está certo é a palavra, uma pode estar mais baseada na palavra do que a outra, até pode, em um aspecto aqui, em um aspecto ali, mas no fim das contas são doutrinas humanas, o que nós precisamos entender é o que está na palavra, sempre ficar com a revelação da palavra, e a revelação da palavra vai nos demonstrar que de fato existe essa vontade soberana de Deus, baseada no seu amor por cada um de nós, Deus decreta algumas coisas, algumas condições pra que as coisas existam, os irmãos certamente conhecem, todos que passaram pela escola, talvez até mais recentemente, não sei se esse termo já existia há mais tempo, mas quem passou pela escola vai se lembrar das leis da física, a física ela é regida por várias leis, o que são essas leis? Decretos, ou seja, quem criou essas leis? Na nossa luz, naquilo que a gente acredita, Deus criou as leis, por que Deus criou as leis? Porque o universo precisa de regras pra funcionar, eu preciso de regras pra funcionar, você precisa de regras, a igreja precisa de regras, a sociedade precisa de regras, a ideologia, a filosofia, a política, tudo precisa de regras, nós funcionamos com base em regras, até aqueles que acham que são mais liberais, que são mais desordenados, vivem com regras, até eles mesmo, quem busca mais liberdade vive com regras, tem regras a serem cumpridas, não pode simplesmente fazer qualquer coisa sem consequências, a própria consequência é uma regra, aquilo que você fizer haverá uma consequência, ou seja, é uma regra, é um decreto, então, tudo na vida precisa de decretos, tudo na vida precisa de ordem, a criação de Deus precisa de ordem, o plano de Deus precisa de ordem, o próprio conselho da sua vontade, como ele interage com ele mesmo, precisa de uma ordem, você lembra da economia da trindade que a gente veio falando aqui, aulas e aulas e mais aulas, aquilo é um decreto, aquilo é uma forma de Deus estabelecer ordem, até mesmo nele, mesmo ele sendo todo poderoso, ele também tem ordem, e para nós também temos ordens, nada na nossa vida é solto, é largado, e a verdade, irmãos, é que nós vivemos um eterno conflito, qual é o conflito que nós vivemos? É o conflito que o pecado causa, porque o pecado, ele tem por vontade própria, vamos dizer assim, não que ele seja uma entidade, mas ele tem uma vontade própria de nos afastar do plano de Deus, ele tem por vontade, por objetivo, nos afastar desse plano bendito de Deus, e nos afastando desse plano de Deus, ele tenta nos afastar do próprio Deus, ele tenta nos afastar dessa ordem que Deus criou, e ele tenta nos levar para uma vida de pseudo liberdade, então eu posso fazer o que eu bem entender, agora eu conheço o bem e o mal, eu posso ir pelo caminho que eu bem entender, e a vida é minha, eu escolho, eu tenho o famoso livre, arbítrio, eu posso fazer o que eu bem entender, não podemos, não podemos, você pode voar, pula pela janela e vê se você pode voar, não pode, não tem essa liberdade toda que a gente acha, essa liberdade, irmãos, ela vem por causa do pecado, que tenta nos afastar da ordem de Deus, e é por isso que todas as coisas vão se deteriorando, a sociedade vai deteriorando, a política vai deteriorando, a corrupção aumenta, a injustiça aumenta, a nossa vida vai se deteriorando, nós temos então a entrada da morte no mundo, das doenças, das enfermidades, do sofrimento, da tristeza, tudo isso vai contra, vai de contrário à lei de Deus, os decretos de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, tudo isso vai contra Deus, e o pecado, irmãos, ele tem essa característica primordial, de nos afastar disso, e é por isso que se você vê uma pessoa buscando muita liberdade de fazer o que bem entende, eu sou soberano, eu faço, eu aconteço, sou eu que decido, talvez essa pessoa possa estar meio longe de Deus, meio longe de Deus, porque Deus tem uma ordem para as coisas acontecerem, tem uma ordem para a nossa vida, tem planos, tem objetivos, tem sonhos, e aí o que realmente importa no fim das contas é, você quer viver os sonhos de Deus ou não? Pastor, você acabou de dizer que a gente não tem escolha, é, de certa forma não tem mesmo, mas, o resumo da ópera é sempre esse, a discussão final sempre vai ser essa, é o que eu quero viver com aquilo que Deus criou para eu viver, esse é o conflito causado pelo pecado, o que eu quero viver, o que eu quero falar, o que eu quero pensar, né, tudo isso vai de embate a vida que nós temos de santidade contra pecaminosidade, bem simples assim, né, e no fim das contas quando você conversa com os arminianos que acreditam mais no livre-arbítrio, essa sempre vai ser a finalização dos argumentos, os argumentos sempre acabam aqui, né, a parte teológica pode ir mais além, mas os argumentos práticos, eles sempre acabam aqui, eu quero decidir, e aí você vai perguntar, mas, você não confia que Deus pode decidir melhor por você? Pode ser que muitos até digam assim, sim, mas lá no fundo, parece que a decisão melhor é a nossa, só que quando nós tínhamos decisão, o que que Eva e Adão fizeram com a decisão deles? Besteira, besteira, fizeram o que não devia ter feito, comeram a fruta, escolheram ir pelo caminho da liberdade, foram pelo caminho da liberdade, o caminho da liberdade não deu muito boa, né, a gente concorda que não foi lá essas grandes maravilhas do mundo, né, mas, é óbvio, que como eu disse, ainda que nós tenhamos certa liberdade, ainda que nós gozemos de certa liberdade, o plano de Deus vai além da nossa liberdade, o plano de Deus vai além das nossas expectativas, Deus planejou tudo, cada detalhezinho está escrito, está planejado, mesmo aqueles que nós temos liberdade para agir, isso significa, queridos irmãos, que, mesmo tendo acontecido o pecado primordial, lá com Eva e Adão, serpente no jardim, todo mundo conhece, ainda assim, o plano de Deus já era muito além disso, o plano de Deus já estava lá na frente, já estava muito bem estabelecido, muito bem pensado, segundo isso, aquilo acontecesse, tudo estava perfeitamente planejado, então nós temos Cristo Jesus, Cristo Jesus, Deus não foi pego de surpresa no jardim do Éden, como muitos tentam afirmar, ai, a Eva e Adão pecaram, Deus não sabia que eles podiam fazer isso, puxa, como Deus é ingênuo, bobinho, poxa vida, não sabia o que eles podiam fazer, se eles realmente iam ou não comer a fruta, Deus vivia numa eterna expectativa, será que eles vão, será que não vão, parece que Deus é meio bobo, isso que me deixa triste nessas doutrinas, nessas teologias, é que Deus parece um ser meio abobalhado, não sabe das coisas, diminuído, mas a verdade, irmãos, é que Deus já estava muito bem planejado, antes mesmo da fundação do mundo, antes de toda a criação, já estava tudo planejado, tudo bem planejadinho, Cristo já viria de qualquer maneira, nós já tínhamos o plano de salvação muito bem estabelecido, Deus já sabia de todas as condições, de tudo que ia acontecer, já estava muito bem preparado para responder a isso, nunca e jamais foi pego de surpresa, porque Deus não muda, não há sombra de mudança no nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas, unipresente, unipotente, uniciente, aquele que sabe, que planejou cada detalhe, cada fio de cabelo, cada célula, cada átomo do nosso corpo, foi planejado por Deus, e isso irmãos é maravilhoso para algumas pessoas, para algumas pessoas é maravilhoso, para outras pessoas isso remete a uma prisão, ah, mas se Deus fez, então eu não tenho liberdade, tem, tem, liberdade nele, liberdade em Deus, a única liberdade que presta é a liberdade que Deus mesmo nos dá, e é por isso que existem dois tipos de decretos de Deus, eu falei de três na sua especificação, mas a verdade é que existem dois, é aquele que Ele permite a gente fazer alguma coisa, os permissivos, e aquele que Ele não permite a gente interferir, esses são os dois grandes decretos, e dentro desses decretos, irmãos, nós temos isso, nós temos liberdade de agir, nós temos liberdade de pensar, nós temos liberdade de consciência, nós temos liberdade de como fazer as coisas, de como construir a nossa vida, nós temos liberdade de decisão, não é para tudo, não é para tudo, mas naquilo que Deus permite nós temos, nós temos liberdade nele, a verdadeira liberdade está em Deus, por quê? Porque a verdadeira liberdade é a liberdade que está fora dos limites do pecado, é o pecado que nos aprisiona, é o pecado que impõe limites para nós, quais limites? Você pode viver mais de 150 anos? Por enquanto não, talvez a ciência dê um jeito de avançar um pouco mais, ou não, não sei como vai funcionar isso, mas a princípio você não pode, assim como a gente não pode voar, assim como a gente não pode viver eternamente, assim como a gente precisa de alimentos, nós somos seres extremamente limitados, e o que nos limitou? O pecado, antes do pecado não tinha limite nenhum, não tinha limites, e é por isso que esses limites vão ser quebrados novamente quando nós fomos para a nova Jerusalém celestial, quando Jesus voltar, esses limites serão quebrados, nós não precisaremos mais morrer, nós não precisaremos mais de um monte de outras coisas que a gente precisa hoje, não teremos mais doença, não teremos mais sofrimento, não teremos mais um monte de coisa, por quê? Porque as limitações do pecado serão quebradas, então quem quer muita liberdade, talvez, talvez, não estou afirmando categoricamente, mas talvez esteja ainda vivendo nessa eterna luta, nessa eterna prisão do pecado, nesse eterno aprisionamento de viver a lei ainda, se eu não fizer isso, se não for assim, eu não sei como é que vai ser, eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso não pode acontecer nas nossas vidas, porque nós temos liberdade em Cristo Jesus, e é a liberdade que Ele nos dá, a liberdade que Ele nos dá é perfeita, a liberdade que o pecado nos dá, é uma liberdade de aprisionamento, é uma jaula, que parece que nós estamos livres, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não pode, não pode, nós estamos presos dentro de uma jaula de pecado, mas quando Cristo nos liberta dessa jaula de pecado, quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, quando o Senhor Jesus nos resgata dessa jaula, aí sim nós temos liberdade, mesmo que, dentro dessa liberdade nós temos algumas limitações colocadas pelo próprio Deus, de algumas escolhas que nós não podemos fazer, algumas limitações que Ele colocou para nós, como uma cerca de segurança, não como jaula, como aprisionamento, mas como segurança por causa do Seu amor, e é por isso que eu comecei dizendo, que soberania de Deus não é simplesmente vontade de Deus, soberania de Deus é como Ele revela para nós o Seu amor, em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele faz, liberdade em Deus, ainda que eu tenha muitas limitações, muitas, não posso isso, eu não posso fazer isso, porque isso é pecado, eu não posso fazer aquilo, porque aquilo é pecado, eu não posso fazer aquele outro, porque isso vai contra a vontade de Deus, é verdade, nós temos regras a serem seguidas, regras que o Senhor nos colocou, mas colocou por causa do Seu amor, colocou como uma margem de segurança, margem de segurança, e a própria palavra de Deus nos dá liberdade, todas as coisas me são lícitas, lícitas, mas, nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas, não me deixarei dominar por nenhuma delas, então, mesmo dentro dos decretos de Deus, nós ainda temos liberdade, nós temos liberdade, essa liberdade, ela é uma liberdade finita, uma liberdade limitada, não é tudo isso, também não, só que dentro dessas limitações, nós somos muito mais livres do que nós jamais poderíamos ser dentro de uma jaula de pecado, tranquilo até aqui? Nenhuma pergunta? Considerações, ponderações, comentários? Que agora o bicho vai pegar. Ação. Ação. Não livre arbítrio. Isso. Porque livre, a palavra livre significa liberdade absoluta. e arbítrio significa você ter o poder de decidir absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui nesse microfone, eu tenho a liberdade de ligá-lo e desligá-lo. A igreja teve a liberdade de comprar esses equipamentos, mas não teve a liberdade de não pagar o imposto dos equipamentos. Você tem a liberdade de pegar um carro e viajar daqui para São Paulo, mas você não tem a liberdade de viajar sem pagar os pedágios. Então, essa liberdade não é liberdade que muitos cristãos pensam que é o livre arbítrio. Eles têm simplesmente livre ação. você tem a liberdade de comprar a tua camisa como você aí comprou uma camisa vinho, mas não teve a liberdade de comprar uma camisa GGG que ficasse pendurada em você. Então, os cristãos de hoje em dia, ou sempre foi assim, confunde livre arbítrio com livre ação. A livre ação está dentro da vontade permissiva de Deus. O livre arbítrio se restringe àquilo que Deus deu a Adão e a Eva. Eles tinham o poder de escolher obedecer ou desobedecer. Mas, como eram criaturas, escolheram desobedecer. E aí, o resto da história todo mundo conhece. Exato. O homem está morto em delitos e pecados e morto não tem escolha. Exato. Não é? Morto não tem escolha. Morto nem fala, né? Não pode ter poder de decisão. Exatamente. Exatamente. Mas essa, irmãos, é a confusão. Essa é a dificuldade que nós temos, né? Porque nós não nos consideramos mortos. Nós nos consideramos muito bem vivos, muito bem dispostos a tomar as nossas próprias decisões, agir do jeito que a gente bem quer. Nós achamos que temos essa liberdade toda, queremos ter essa liberdade toda, só que nunca sabemos como usar. O problema não é ter a liberdade, o problema é saber como usar e a gente não sabe. Nós não sabemos. Quando Deus nos deu essa liberdade, nós agimos de maneira errada. Quando Deus nos dá a liberdade, nós agimos de maneira errada. Por causa do pecado. Isso sempre vai acontecer. Não é por causa de nós, mas é por causa do pecado. Então, por causa do pecado, nós não podemos ter essa liberdade toda. porque senão nós sempre vamos escolher o pecado. E você bem lembra, o salário do pecado é a morte. Então, você quer escolher vida, ainda que sejam algumas liberdades privadas, ou você prefere escolher morte, fazer o que você bem entender, mas morto. Tanto aqui, quanto depois. Mas eu garanto para você que depois vai ser muito pior. Posso te garantir? Não estou lá para ver, não quero estar, mas eu garanto que pelas descrições o negócio lá vai ser feito. Não vai ser bonito, não. É lamentável, irmãos. É muito lamentável como nós vivemos um cristianismo de oportunidade, não um cristianismo de santidade. Um cristianismo de oportunidade. O que é um cristianismo de oportunidade? É o cristianismo da bênção, é o cristianismo de você, hoje eu quero ir para a igreja, hoje eu não quero, hoje eu quero servir a Deus, hoje eu não quero. hoje eu vou fazer isso, amanhã eu não quero. É um cristianismo de oportunidade, um cristianismo oportunista, eu acho que é um cristianismo falso. Quando eu começo a dizer que eu tenho essas liberdades todas, que eu posso fazer tudo isso daí, que eu posso agir do jeito que eu bem entendo, até não tem consequência, mas depois a gente vê e tal. Eu tenho dificuldade com isso, tenho muita dificuldade com isso por causa do relacionamento com Deus. Não é pela doutrina, não é pela palavra, não é por nada assim profundo e tal, mas é pelo relacionamento que a gente tem com Deus, pelo próprio relacionamento que a gente tem com Deus. Agir dessa maneira me parece muito mesquinho, parece uma ação muito descoordenada do que Deus realmente fala na sua palavra, do que Ele realmente nos ensina, do que Ele fala a respeito dEle mesmo. Não me parece ser a ação de Deus, não me parece ser o modo certo de se relacionar com Ele. Você ser um oportunista. hoje eu posso fazer isso, amanhã não, eu acho que isso está dentro da minha liberdade, isso aqui talvez não, mas eu acredito até certo ponto na palavra eu acredito, daí passou desse ponto eu já acho que não é bem assim. Não parece um negócio meio oportunista? Você está se aproveitando daquilo que Deus fez? Está se aproveitando dos planos de Deus, se aproveitando das bênçãos de Deus, de quem Deus é? Tem pessoas que só buscam a Deus quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão ruins aí a pessoa vai buscar. Me parece um cristianismo de oportunidade, de oportunista. E não é assim que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um relacionamento eterno, eterno, antes da fundação do mundo nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Deus nos chamou para um relacionamento profundo, intencional, e não só intencional, mas intenso com Ele. É um relacionamento de amor, de devoção, de alegria, de compartilhar. Não foi simplesmente um relacionamento de oportunidade, ah, Deus faz e eu recebo, ou eu faço e daí eu recebo. Não é um relacionamento de troca, nunca foi, é um relacionamento de amor, incondicional, sem condições para existir. Só precisa do nosso amor, só precisa do amor de Deus, só precisa que a gente viva o amor de Deus. o problema, irmãos, é que por nós mesmos, aí nós continuamos na aula que vem, por nós mesmos, nós não conseguimos amar a Deus, esse é que é o problema. O pecado nos afasta de Deus de tal maneira que nós não conseguimos dar ordem ao nosso coração de amar a Deus ou não. A resposta sempre vai ser não, sempre contrário a Deus. Afinal de contas, se fosse verdade, se fosse verdade, que nós temos toda essa liberdade, por que a gente não para de pecar? Você consegue parar de pecar? Falei para mim. Não, né? Ah, pastor, eu consigo ficar sem mentir a vida inteira. Talvez. E na sua cabeça, consegue? Consegue controlar seus pensamentos? Não dá, né? Consegue controlar suas emoções? Não dá, né? Por isso que a gente tem a Vitória, a Nicole, talvez daqui a um tempo a Heloísa, para cuidar dos nossos sentimentos. A gente não consegue controlar sozinho. Precisa de outro, precisa da palavra, precisa de Deus. Quanta gente está vivendo aí ansiosa, depressiva, não consegue controlar seus próprios sentimentos? Não conseguimos, irmãos, não conseguimos. Então, nós não temos essa liberdade toda. Não temos. E o fim da discussão sempre vai ser esse. Você tem a liberdade de controlar o seu pecado se a resposta for não? Então, nós precisamos de Deus. Se a resposta for sim, você é mentiroso. porque é impossível. Não tem como. E aí a pessoa, quando vai dizer o não, eu realmente consigo controlar os meus pecados. Quais? Aqueles que você consegue fazer com a mão, com as suas ações. Tá, mas e os pensamentos? Ah, Deus não vai ligar para os pensamentos, né, irmão? Daí também está sendo muito, poxa vida, aí também, vamos chegar nesse nível também, né? As pessoas começam aí a diminuir o poder do pecado. Diminuir as consequências do pecado. Diminuir a quantidade de pecados. Não, mas veja bem, olha, a palavra diz que a gente não pode mentir, mas e se for para salvar a vida de alguém? Também não pode. Também não pode. Mas aí a gente começa a relativizar. Aí funciona. Aí fica fácil. só que isso não é verdadeiro e isso não vai te levar para o céu. Isso eu posso garantir. A única coisa que pode nos levar para o céu, irmãos, é um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Aquele que deu a sua vida, que pagou o preço do pecado, aquele que satisfez a lei para que nós que não podemos fazer isso, não precisássemos passar por isso e pudéssemos nos entregar a sua vontade, ao seu amor, a sua graça, a sua bondade, pudéssemos de fato nos entregar confiantes de que já que Jesus fez, então eu também agora consigo fazer por causa dele, por causa dos seus méritos, por causa dos méritos que ele conquistou a duras penas e a muito sofrimento na cruz do Calvário. Então, irmãos, não é uma questão de lutar contra o pecado, não é uma questão de quem está certo na doutrina, quem está errado na doutrina, é uma questão do quanto nós amamos a Deus. a ponto de nos colocarmos, de nos submetermos, de amarmos a sua vontade soberana. Não se trata de liberdade, de fazer ou deixar de fazer, se trata de confiança de quem nos criou e quem cuida de nós, de quem tem vontades para as nossas vidas e de quem tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. É disso que se trata. No fim das contas, os decretos de Deus, eles nos falam sobre isso. A soberania de Deus, o governo de Deus nos fala sobre isso. Quanto nós amamos a Deus. Quanto nós confiamos de que o Senhor tem cuidado de nós. De quanto nós confiamos as nossas vidas na mão daquele que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria e todo o poder de estabelecer a sua vontade antes que nós tenhamos nascido. É verdade que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer na verdade daqui a pouco, né? Mas nós sabemos de uma coisa, Deus está no contato. porque ele nos fez, porque ele fez esse mundo, ele fez as leis, ele fez as regras desse mundo e por isso, por causa do seu amor, nós podemos confiar nele, podemos nos entregar a sua soberania, podemos nos entregar ao destino que ele criou para nós, mesmo nos privando da nossa própria liberdade para isso, ou pelo menos em parte dela. só que isso não é por causa das regras, não é por causa da vontade de Deus apenas, mas precisa ser uma resposta ao quanto nós conhecemos do seu amor por mim e por você. Amém? Perguntas, dúvidas, tranquilo, podemos encerrar? Confiança na vontade de Deus, exatamente. Vamos orar? Presbítero Edgar, o senhor ora por nós? Aproveitar que o senhor voltou, eu quero abusá-lo com um ano sem participar da minha aula. Eu voltei. Eu voltei. Para para a gente, por favor. Querido Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o soberano senhor de todo o universo. Aquele que está entronizado acima 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 dos querubins, o Deus transcendente. Mas a tua palavra nos ensina também que o senhor é o Deus que está conosco, o Deus imanente, o Deus que habita também com aquele que é contrito de coração e abatido e abatido de espírito. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos a Deus porque o senhor nos concedeu a graça e nos levantou mais esse dia com saúde, disposição no coração para estarmos aqui na tua presença porque assim te aprovo a Deus. A tua palavra nos ensina que é na tua presença que a plenitude de alegria, a plenitude do refrigério e nós te agradecemos a Deus porque nesta manhã o senhor nos permitiu estar aqui para louvar-te, bem dizer-te, para te adorar na beleza da tua santidade, ó Deus, como povo do senhor, como se exige do teu povo. Os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nós te agradecemos também, ó Deus, porque nesta manhã podemos ser instruídos na tua palavra com as tuas verdades e o teu propósito e os teus decretos para nossa vida. Agora, ó Deus, despede-nos para os nossos lares, dá-nos uma tarde de paz e coloca também, ó Deus, no nosso coração o desejo de nos reunirmos novamente ao final deste dia para orarmos, para adorarmos o senhor em espírito e em verdade. e para sermos ensinados através dos teus decretos. No nome santo, justo e eterno do senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, assim que fomos se despedir.